Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalli, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Aqui é a previsão para o Paraná. Santa Catarina é no Peter Scholl e Ronaldo Coutinho no YouTube. Aqui tem os diversos vídeos, tanto da agricultura quanto do tempo. Falando em tempo, vamos ver aqui. Aqui, nós temos aqui, começando a formar áreas de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste da Santa Catarina e oeste e sudoeste do Paraná. À medida que for avançando o dia, essas áreas vão aumentando. Então, nessa região aqui, já pegando aqui próximo a Cascavel, alguma coisa aqui entre Ponta Grossa e o sul do estado, depois já começando a se estabilizar. Nós temos aqui, esse aqui é acumulado de hoje até domingo. Você vê que chove mais ou menos espalhado pelo estado. Aqui nessa metade norte, hoje, não é tanta chuva, mas aqui na metade sul e principalmente aqui no oeste. Então, todo dia, quarta, quinta, sexta, deixa eu ver, sábado talvez passe sem chuva e domingo mais à tarde. Então, o fim de semana é um pouquinho melhor. Agora, quarta, quinta e sexta vão ter chuva trovada e períodos de melhora. Principalmente quarta e quinta, onde é mais estável. Na sexta, melhor aqui, nessa parte aqui do sul do Paraná, pode ter períodos maiores de melhoria na sexta. E no sábado, boa parte do estado pode passar sem chuva. Muitas cidades vão passar o dia todo sem chuva no sábado. Alguma chuva isolada, talvez, aqui no litoral. Algum pontinho aqui mais próximo, aqui no Mato Grosso do Sul e Paraguai. Mas, no geral, mais para tempo assim, com alguma estabilidade e bons períodos sem. Domingo volta a ter chuva, principalmente final da manhã para frente. Domingo aqui, começa de manhã nessa região aqui e mais à tarde e noite vai se espalhando pelo estado. Então, tu vê que a chuva de hoje até domingo é uma chuva razoável. Essas manchas aqui são chuvas acima de 30, 40, o vermelho acima de 50. Pouca chuva aqui, algumas áreas do norte, noroeste, nordeste do estado. Também pega aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Quando a gente pega os 15 dias, nós temos o quê? Chuva mais intensa aqui no Paraguai, Argentina, pedacinho de Santa Catarina. No oeste, sudoeste e sul do Paraná, litoral. E na metade norte, não é tanto volumoso. Mas vai ter chuva. Então, tem chuva ali na segunda, ainda alguma coisinha. Terça e quarta, quinta e sexta. Talvez tenhamos aí um período mais de tempo seco. Não é certeza. Mas está melhorando. À medida que a gente avança para a segunda quinzena de dezembro, melhora na parte da chuva. Tanto que está aqui, na anomalia dos 15 dias, nós temos o quê? Chuvas abaixo do normal em grande parte do Paraná. Mais próximo do normal aqui no sul, um pouquinho acima aqui na fronteira com Argentina e Paraguai. E divisa com Santa Catarina. Mais seco aqui na divisa com São Paulo, Mato Grosso do Sul. É bom, nesse lado aqui, essa anomalia negativa é bom. Que não é ausência de chuva. É chuva abaixo do padrão. Que é até bom, porque já está muito úmido, grande parte do Paraná. E precisa de uma trégua para até ter mais sol para desenvolvimento melhor das lavouras, pomares, pastagens. Porque também precisa não só de água, mas também de luminosidade direta. Então, nesse sentido, vai melhorar. Vai ter chuva, se aqui é de hoje, é dia 6 até o dia 20. Então, dentro desse período, vai ter momentos de chuva e momentos de tempo seco. Quem sabe ali, entre terça, quarta, quinta, sexta, semana que vem, uma dessa até sábado, possa passar com pouca ou nenhuma chuva. Já é um avanço nesse sentido para facilitar mexer no solo, trato, par de controle de doenças, alguma coisa de colheita, melhora nas hortas comerciais, na pastagem e também no dia a dia da cidade, na construção civil e está precisando, quem lida com terraplanagem, pode ser que semana que vem consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Mas dá uma melhorada geral. Então, principalmente aqui no sul, que precisa mais ainda, que está com excesso de umidade. Na temperatura, nós temos o quê? Normal ou um pouquinho abaixo do normal. Então, vamos ter temperaturas mais próximas do normal. O calor fica mais aqui, nessa parte norte, o oeste do estado. Mesmo assim, nada exagerado. Os dias mais quentes vão ficar entre 30 e 33 graus. Talvez alguma coisinha hoje, quem sabe ali no domingo para segunda. Alguma coisa nesse sentido. E as madrugadas vão ser fresquinhas aqui. Toda essa região aqui do estado vão ter madrugadas mais frias na sexta e, principalmente, sábado, domingo, segunda e terça, o amanhecer será bem fresquinho. Por isso que está dando temperaturas em torno, abaixo da média. É frio para dezembro. Ou seja, um clima bem gostoso. Diferente do calorão do ano passado. Nesse sentido, melhora. Onde fica mais abafado, como de praxe, aqui. Essa região aqui, onde fica mais quente. É mais baixa e mais quente do estado. Então, aqui fica um pouco mais quente. E nessa área aqui que pega a região de Curitiba, Guarapava, Telemacoborba, o sudoeste, alguns pontos do oeste, temperaturas confortáveis. Palmas, por exemplo, pode ficar até abaixo de 10 graus ali no sábado e domingo. A região de Pato Branco, de 12 a 15. A região de Cascavel, de 15 a 18. Então, dá um clima assim mais confortável. De manhã cedo, sábado, domingo, segunda, terça. E à tarde esquenta, mas sem exageros. Na boa parte do estado, até fica abaixo dos 30 graus, ali entre sexta, sábado, domingo e segunda. Então, vai ser um período aí confortável no Paraná. Pessoal, pode acompanhar aqui no nosso canal, o canal Peter Chá, Ronaldo Coutinho, é por Brasil e Santa Catarina. E aqui tem a atualização do El Ninho e aqui a atualização da previsão até metade de janeiro. Nós estamos indo para uma laninha, hein? Agora estamos pedindo tempo seco. Daqui a um ano, vamos estar pedindo água de novo. Da Climatel, Ronaldo Coutinho, até sexta.